E aí pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, a moda agora é fazer mini, né? O Mega Drive também vai entrar na onda dos consoles mini, para comemorar, dizem eles, né? Que é para comemorar os 30 anos do hardware original, que foi lançado dia 29 de outubro de 1988. Agora vão lançar o mini sem uma data certa, mas ainda em 2018, no Japão. Para o resto do mundo, eles ainda não anunciaram isso tudo, né? Esse evento, esse acontecimento do Mega Drive mini acontecendo, de sair lançando por aí, né? Mas você que quer, fica ligado, porque quando sair, eu acho que eu te aviso. Aviso sim, tô brincando, vai lá, espera. Qualquer coisa, né? Você vai relembrar aí os jogos do Mega Drive, porque tem muitos que ainda estão com a sua versão online, para você jogar, se divertir e matar a saudade. Esse programa tem o apoio de Geek Art, sua nerdice estampada aqui. Dona Esperta, esperteza e nerdice andam juntos. E MS Geek, o mundo geek e nerd pertinho de você. Avenida Dom Helder Câmara, 126D, Paulista, Pernambuco.